Tomou no papeiro Lule aliado abandonando cor vermelha para deslubriar o povo Mas são desmascarados publicamente Ih, que negócio feio Ui, esquerda prepara censura cruel contra Fiuza Mas o tiro sai pela culatra É chupaquete de uva Rangue ironista desesperto da velha mídia contra Bolsonaro E mostra que o povo acordou para a realidade Ah, o negócio é desse jeito Se você gostou desse vídeo, o que é que eu peço para vocês fazerem? Compartilhar o máximo nas redes sociais e deixar aquele like maroto Fica atento que a qualquer momento nós estamos trazendo outro vídeo aqui no canal Mito na TV 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 Mito na TV